Olha gente, sob o forte calor que assola o nosso Brasil, cantor frita ovo no asfalto no Ceará. As altas temperaturas registradas no estado do Ceará foram capazes até mesmo de fritar um ovo exposto ao sol. Esse caso curioso ocorreu em Boa Viagem, quando o cantor resolveu testar o experimento por volta de uma hora da tarde. Na cidade a temperatura chegou a 38 graus, às 12 horas. A fritura foi feita na BR-020, na cidade de Boa Viagem, e o resultado foi gravado por ele. Após o vídeo repercutir nas redes sociais, o cantor sempre é perguntado se ele comeu ovo. Tiago Costa conta que comeu com baião de dois, prato típico do estado do Ceará. Eita! O saco tá quente? Ó! A pista! Ó, 020 de Boa Viagem, Ceará. Já que o negócio tá quente? Deixa eu treinar isso aqui agora.